Fata Driver, estamos aqui em mais um dia do nosso embate novo versus semi novo, todos eles escolhidos por vocês inscritos aqui do canal. Hoje a dúvida do inscrito é entre um Onix Plus 0km e um Cruze 2018 semi novo, né? Semi novo usado. O que a gente pode notar sobre esses dois carros? Vamos começar pelo Cruze. Cruze motor 1.4 turbo, 143 cv, acabamento muito bom, carro conhecido, ele tem uma suspensão boa, é um carro bom dirigir. Não gosto tanto da questão do câmbio ali pra borboleta, né? Não tem, mas o Onix Plus também não tem. O Cruze, tá pessoal? É um carro legal, tem um bom acabamento, é um carro que anda bem, que gasta pouco, é um carro com... Cara, eu gosto do Cruze, tá? Eu gosto do Cruze novo. O Cruze antigo eu acho que não tem que comprar de jeito nenhum, em hipótese alguma. Mas o novo eu gosto, eu acho ele bem massa. O pessoal me perguntou essa dúvida aí, eu fiquei, cara, eu fiquei bem em cima do muro, tá? Essa foi difícil, então eu vou expor meu raciocínio aqui pra vocês. O Cruze semi novo, ele tem altos e baixos. Por quê? Porque o preço dele é meio difícil de saber se ele tava vendo ou não. Pelo menos, eu ali na WebMotors, podem ver aí na tela qual que é o modelo. Esse cinza que eu encontrei em 2018, com 40 mil quilômetros, ele tava sendo pedido a FIP. O que, em momentos como o de agora, em que as pessoas estão pedindo sempre acima da FIP, o Jetta de um vídeo aí que teve nessa mesma série aí, ele tava 10 mil acima da FIP, tá? Então já começa a ser interessante, porque aí tu compra o carro abaixo da FIP, o semi novo. E a cor cinza também é um carro bonito, é um carro legal. Mas tem alguns poréns, o que que eu acho do... Caraca, meu, porcheta dos antigos, meu. GP3, velho. E o Kia Soul vai pegar o lugar dele. Tá brincando. Tá o Porsche ali esperando, dando a ré pra pegar a vaga. Meu, o cara tava assim, dando a ré, roncando bonito, todo mundo olhando pra ele. Só vem o Kia Soul aqui, ó. Plen, botou na vaga. Não se sinta ofendido se vocês estiverem em Kia Soul. É um carro que, na época, pra muitos, ia sentido. Agora a gente não recomenda mais. Mas, pessoal, é o seguinte, Cruze, tá? O Cruze é legal como produto, mas é meio nebuloso na hora de fazer um negócio com o Cruze. Porque é o seguinte, pessoal, muita gente não sabe, mas agora, poucos meses atrás, Cruze zero quilômetro, Cruze 2020, estava sendo vendido, o hatch, pelo menos, a 85 mil. 84 mil teve casos. Imagina, zero quilômetro, 2020. Então, por mais que eu ache o Cruze semi-novo, 2018, com 40 mil quilômetros, legal, pelo mesmo preço de um ônibus premier, eu tenho que reconhecer que é meio complicado tu pagar em 2018 o mesmo preço que teve gente que pagou em 2020. Já que é o mesmo motor, é a mesma característica, tudo igual. Só muda aqui um LTZ e outro LT. Só. Além disso, o Cruze tem uma central multimídia que é um pouco antiga. Então, falei aí os pontos do Cruze semi-novo. Agora eu falo do Onyx premier. Cara, o Onyx plus premier, ele é um carro que eu gostei pra caramba quando eu testei ele. É porque antes dele chegar, eu tinha um puta preconceito, pessoal. Pra mim era assim, ou tu pega um sedã médio, ou tu não pega. Só que, pessoal, vocês têm que entender que o avanço desses sedãs compactos foi muito marcante. E não vou ser eu que vou falar pra vocês deixarem de comprar um carro porque ele tá com alguns probleminhas. Então, o que que tá acontecendo? Tem muitos proprietários de Onyx plus relatando problemas, barulhos, não sei o que. Porque teve um teste da Webmotors também, que falou desse carro aí, de longa duração, né, 60 km, que apresentou alguns problemas também. Então, eu tenho que ser transparente aqui com vocês. Porém, eu, Vitor, testei o carro e eu compraria aquele carro. Agora, se eu compraria ele no lugar de um Cruze sedã, vamos lá. Eu, Vitor, compraria o Onyx plus premier no lugar do Cruze sedã. Então, é o seguinte, eu acho que como produto ele é bom e eu acho que como negócio dá pra fazer um bom negócio com ele. Porque ele vai aumentar o preço cada vez mais e eu posso conseguir um bom negócio aí nele e depois rodar pouco e revender o carro por um bom preço. Certo? Tá no hype essa história aí. Quem sabe comprar consegue fazer um bom negócio. Agora, eu reconheço que o Cruze é muito mais carro. E eu não dei o ponto aqui para o Onyx plus, deixa eu terminar. O Cruze, ele é muito mais carro do que o Onyx plus e me incomodaria um pouco o fato de que eu estaria pagando num carro 2018 o preço, praticamente, que foi o carro 2020. O preço que poderia se comprar um carro zero quilômetro. O ponto que eu quero chegar é o seguinte, pessoal. O Cruze, ele vai ser mais atraente para a grande maioria das pessoas. Ele é o melhor carro do que o Onyx premier. Isso é inquestionável. Então, se você está procurando um semi novo, se você tem uma tendência para um semi novo e quer que eu te diga o que tu pega, um Onyx plus premier ou um Cruze semi novo, eu vou dizer, o Cruze semi novo é o ganhador aqui desse comparativo. Desde que ele tenha baixa quilometragem, tenha boa procedência e tudo mais. Porém, eu, Vitor, não compraria o Cruze sedã semi novo. Porque se é para pegar um semi novo, então eu compraria outro carro. O que eu quero dizer é, se eu estiver buscando um sedã compacto ou um sedã, enfim, zero, eu pegaria um Onyx plus premier. Ele estaria entre o meu top 3, não. Ele estaria entre o meu top 2, tá? Top 2 desses aí até 80 pila. Ele estaria entre o meu top 2. Agora, se é para pegar um semi novo, o Cruze sedã, com certeza, não estaria no meu top 2. Eu espero que agora tenha sido claro. Foi difícil explicar isso para vocês, mas eu preciso trazer todos os pontos. Faz sentido isso para vocês, pessoal. Eu tenho que ser justo aqui com todo mundo, porque tem vários perfis diferentes. Então, como o carro, óbvio que o Cruze, ele é melhor, ele é mais top, ele é mais legal, barará, barará. Vai ser um carro mais top, vai, vai dar mais prazer ao volante, vai. Mas não necessariamente vai estar fazendo um bom negócio que tu possa revender ele bem depois. E não necessariamente seria o carro que eu escolheria. A minha escolha, ela varia muito de acordo com produto e negócio. São essas duas coisas. E daí eu me recusaria a pegar um Cruze semi novo aí nessa faixa de preço. Eu ia buscar um Civic, eu ia buscar algum outro carro, até um Audi, A3, sei lá. Eu pegaria outro carro que não o Cruze semi novo. Já se eu quisesse um sedã zero, para não me incomodar, para levar a família, para ter um carro bom e ter uma racionalidade nos custos, eu com certeza consideraria o Onyx Plus Premier. Independente do que estão falando dele aí com os proprietários, eu sei que dá vontade de ficar indignado. Eu escuto, né, porque a pessoa me chama e relata os problemas. Assim como do Golf, teve muita gente que ficou muito indignada. Mas eu tenho um perfil de arriscar um pouco mais nessa questão aí do produto e menos na questão do negócio. Beleza? Então, foi um vídeo difícil de fazer isso aqui para vocês. Eu tive que pensar bastante. Podem considerar aí o Cruze como ganhador. Mas tenham aí a minha opinião também, para que vocês tenham uma clareza de que para alguns perfis é de uma forma, para outros é de outra forma. Certo? Não gosto de ficar em cima do muro, mas tenho que trazer esses pontos aqui para vocês. Se curtiram esse vídeo, comenta aí qual compraria, por que compraria um ou outro. Sei que vai ter muita gente botando pau no Onyx Plus, mas eu gostei do carro quando eu testei. Eu confio mais no meu teste do que no que eu estou ouvindo de boatos por aí. Confio mil vezes mais no meu teste de duas semanas com o carro, estrada, não sei o que, consumo, feeling, bará, do que em boatos que eu escuto. Embora tenha casos que sim, são verdade, a gente sabe que na internet tudo se torna um negócio maior do que realmente é. Beleza? Curte aí o vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho, nos acompanhe. Aqui é o canal que a gente fala a real, na lata para vocês. E essa aqui é uma série que é de uma semana, tem vários vídeos como esse aqui e de outros carros que foram surgidos pelos inscritos. Então, se você quer mais vídeos como esse, já sugere aí a sua dupla de embate que eu estou lendo os comentários. Feito, se quiser carro semi novo, me manda um direct em letra maiúscula, ajuda semi novo. Se quiser um zero quilômetro, é só se inscrever no link que tem aí na bio, que vai ter um apoio personalizado desde a concepção até o fechamento do teu carro e é gratuito. Feito, valeu! Feito, valeu!